Que delícia! Seja muito bem-vindo! Começamos mais um SBT em Você. Que legal que você tá aqui comigo todos os dias. Muito obrigada pela sua audiência. E olha, o programa de hoje tá demais, com muita informação. Com certeza você vai cuidar muito mais da sua saúde e vai se informar junto comigo. Dá só uma olhada aí. Você já ouviu falar da monodieta? A dieta de um alimento só? Hoje também vamos conhecer as propriedades da maçã. E na hora de escolher os alimentos no mercado, você tem alguma técnica? Trisão de ventre, o problema que incomoda muitas pessoas. Tudo isso agora, no SBT em Você. Chegou! A Praça do Povo é nossa. Excepcionalmente essa semana, a gente tá exibindo de quarta-feira. O nosso advogado, Jean Dornelas, tem um quadro especial aqui pra auxiliar você que tem alguma dúvida, que comprou algum produto, se sentiu lesado, quer fazer sua reclamação, é o nosso advogado. Jean Dornelas está ao vivo na nossa Praça do Povo. Tudo bem, Jean? Vamos lá, um ótimo quadro pra você. Boa tarde, minha amiga Mira, todos vocês que acompanham o SBT em Você. Eu quero começar aqui, além dessa boa tarde, agradecendo o carinho do pessoal, a compreensão e justificar. Semana passada eu não estive aqui na nossa praça, hoje estou na quarta-feira, mas o nosso horário, o nosso dia continua, as terças-feiras, meio de quarenta, meio de quarenta e cinco, aqui ao vivo, na Praça Dom José Marcondes, no centrão de Rio Preto. E pra justificar, e pra quem tem perguntado nas redes sociais, já me recuperei da minha cirurgia da garganta. Eu tentei ficar com a voz igual do Raul Gil, mas não consegui, é talento demais pra isso. Mas na verdade eu fiz uma pequena cirurgia, mas já tá tudo bem, né? Bom, quero aproveitar aqui, dizer pra todo mundo que tem sua questão de direito do consumidor. Venha até a praça, você vai ser orientado, vai ser encaminhado pros órgãos de defesa do consumidor, ou para o juizado de pequenas causas, ou pra defensoria. Nós não montamos processos, não fazemos atendimentos de processo, apenas orientamos a população. E isso em parceria com a nossa entidade, a Sociedade Protetora do Consumidor, a Soprocon, que atende lá no bairro Eldorado, todos os dias o atendimento. E dia 7, a próxima terça-feira, uma surpresa aí pra você que nos acompanha. Após o nosso quadro, que acaba por volta de uma hora, a equipe estará aqui em mutirão. Estaremos atendendo aqui na Praça Dom José Marcones. Vai ter uma tenda, então você pode trazer a sua dúvida, o seu problema de direito do consumidor, que você vai ser atendido, orientado e encaminhado. Então dia 7, na próxima terça-feira, você já vai conhecer o nosso advogado, vai participar do SBT e você com a mira, e poderá ter o seu problema aqui bem encaminhado, bem solucionado, tá bom? Bem, abraços aqui pro meu amigo Ricardo Correia, de Presidente Prudente. Um abraço prudente, gosto muito dessa cidade. Padrique, pra família lá do Ana Célia, e pra minha grande amiga Ivanete Predolim do Carpa Ross. Ô minha amiga, loira, como é que você tá? Um abraço pra todo mundo na sua casa, tô com saudade de você, viu? E outro abração aqui pro Sérgio Garaíba e pra Ana, meu amigo Sérgio, e pra toda a família bonita, tá? Bom, eu trago um caso hoje. Muita gente passa por isso, e eu penso que o Ministério Público deveria até tomar providências. Quem já não teve um seguro negado? São dois dissabores, você tem o problema, porque ninguém procura seguro porque quer. Ou foi um acidente de veículo, ou foi um problema de saúde, e a hora que você procurar a pólice, você não é respeitado. Eles te enrolam, em boa parte dos casos, e te negam sem justificativa. Foi isso que aconteceu com o meu amigo Cleiton, faz favor, Cleiton. Esse aqui é o Cleiton, tudo bem, Cleiton? Tudo bem, prazer estar aqui no teu programa. Cleiton, prazer é nosso. Aonde você mora aqui em Rio Preto? No solo sagrado. No solo sagrado. Cleiton, senta com nós aqui no banco. Cleiton vai sentar com nós aqui no banco da praça. Cleiton, conta pro pessoal que acompanha aqui no SBT Interior, o que aconteceu com você em 2013? Conta pra nós. Então, aconteceu assim, que em 2013 eu fui assinar o contrato da minha casa própria, que está no meu nome hoje, né? E eu tenho uma doença que consta em 2005, essa doença, que é reumatismo nos ossos que eu tenho. Ah, peraí, vamos explicar pro pessoal então. Então você comprou uma casa financiada, fez o financiamento, e nós já sabemos que por ser uma casa financiada, é obrigatório um seguro. Que outro dia aqui também eu já disse, cuidado, porque eles colocam seguros caríssimos em alguns casos, e outros seguros que não se precisa. Mas o seguro realmente do imóvel tem que ter, porque é a segurança que o financiamento vai ser pago. Tudo bem, você foi lá, comprou e assinou tudo. Assinei tudo certinho lá, né? Aí a gente foi pagando a casa com o tempo, foi passando um ano, dois anos, três anos. E conforme a doença que eu tenho foi agravando um pouco, deu a concessão de auxílio doença. Depois do auxílio doença foi transformado de aposentadoria por invalidez. Ah, Cleito, uma informação que o pessoal aí de casa entender. Então em 2000, você faz o financiamento em 2013, assina o contrato em 2013, estava trabalhando normal, tocando sua vida, né? Tem a carteira mostrando as provas, tudo recuperado. Claro, claro. Até porque, Cleito, vamos dizer uma coisa bem clara aí, né? Não precisa ser gênio da matemática. Se ele conseguiu financiamento, obviamente que estava trabalhando. Ou alguém dá financiamento para quem não trabalha, né? É verdade. Então ele estava trabalhando, não estava aposentado, porque ninguém quer aposentar por invalidez. Aí passados, pelo que eu estou vendo, os quatro anos, você acabou aposentando, né? Aí eu acabei aposentando em dezembro de 2017. Aposentei tudo. Aí eu fui pesquisar na internet, sem querer, apareceu lá que a caixa, quando você tem um contrato da caixa, que tem um seguro, se você chegar a óbito ou aposentar por invalidez, você consegue quitar o seu imóvel, sua casa. Aí foi onde que eu fui correndo atrás, que eu fui lá na caixa para ver certinho. Aí eles me atenderam normal até lá, tudo bem. Passaram os documentos que eu deveria ter levado lá, que é a carta de concessão da aposentadora de invalidez. E todos os exames, meu médico. Foi onde que eu fui no HB, pedi todos os exames. Aí dentro de 12 dias ficou pronto e eu trouxe. Aí levei para eles e levaram lá para Brasília. Aí dentro de uns 30... Pera aí, pera aí, gente. Vocês entenderam que para pagar o seguro desse trabalhador, olha, eu já fiquei cansado só de você me contar. E foi até para Brasília. Virou uma mania de justificar tudo Brasília, né? E por fim negaram. Aí por fim negaram. Falaram dentro de 30 dias para mim vir que tinha resposta. Fui lá, chegou e falou que negaram. Aí eu perguntei o porquê para me explicar certinho. Ela me explicou, falou que lá nos... Os papéis que a gente viu lá da tua doença tudo, estava dando em 2005. E você deu entrada em 2013, que você entrou na casa. E a tua enfermidade, pode você ter aposentado por invalidez, deu como em 2005 transformado por invalidez. Você já estava dentro da casa. E aí ela falou que não deu para... Então vamos lá. Vamos ficar de pé agora. Vamos lá, Cleitinho. Então vamos às explicações. Quero te tranquilizar desde já que de acordo com alguns princípios, especialmente o ônus da prova, que está no Código de Defesa do Consumidor, e o princípio da vulnerabilidade. Princípios, gente, é que nem lei. O consumidor é a parte fraca. E a prova é da outra parte. Deveria, na hora de assinar o contrato, a seguradora deveria ter produzido todas as provas. Deveria ter verificado que ele tinha uma enfermidade e não ter vendido o seguro para ele. A partir do momento que eles não fazem a prova, vendem o seguro para o consumidor, que é considerado, Cleitinho, a parte mais fraca, de acordo com esses princípios. A soma desses dois fatores, automaticamente, lhe dá razão. Você tem razão. O que nós vamos tentar fazer? Vamos entrar em contato, porque o seguro necessariamente não é do banco. O banco é a agência que faz o financiamento. Nós estamos já de posse da sua pólice. Nossa equipe vai entrar em contato. Se não resolvermos, vamos entrar com uma ação judicial. E você vai ter direito a receber. Eu não sou juiz, mas nós conhecemos a nossa experiência. E pelo que eu estou te explicando, você não era obrigado. E o mais interessante, você não estava aposentado. Quem garantiria que você estava, por exemplo, aplicando um golpe no seguro? Porque as pessoas, às vezes, fazem de má fé. Faz um seguro, esconde uma doença para depois receber. Eu vou só te fazer uma pergunta para finalizar. Você queria estar aposentado ou eu queria estar com saúde para trabalhar? Ah, lógico, com saúde, né? Para a gente estar trabalhando, para ver até onde a gente... Que nem quando eu estava internado no hospital, o médico falou para mim se eu queria ir aposentado. Eu falei que não, que eu queria continuar trabalhando para ver até onde eu... Parabéns. Parabéns. É um trabalhador. Cleitinho, obrigado por ter vindo aqui. Depois vamos trazer o retorno para o pessoal aí, tá bom, gente? Bom, agora eu quero falar de coisa boa e eu fui pessoalmente e quando eu vejo algo bom eu gosto de contar. Eu tive um caso aqui na praça, uma questão de uma entrega de uns imóveis, a prefeitura estava demorando o habite-se e eu fui lá comprovar a entrega desses imóveis e conheci o Cidade Alta. Fiquei deslumbrado. Cidade Alta e do meu amigo Rodrigo aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, doutor. Como vai? Olha lá esse moço bonito, olha lá para a câmera, olha lá para nós. E eu conheci o Cidade Alta, você tem um folder aí para nós, Rodrigo? Tá aqui, Rodrigo. E eu conheci o Cidade Alta e eu percebi um diferencial. Até esquadrias metálicas, não são metálicas, são de alumínio lá. A qualidade da construção até do telhado. Pelo que eu vi, não é nem madeira que usa no telhado, né? Não, são toda estrutura metálica, todo material de primeira qualidade. O doutor esteve lá, a gente não está falando porque ele ouviu falar, não. Ele fez questão de ir lá. O pessoal procurou e ele foi até o nosso empreendimento, verificou tudo, nos mínimos detalhes. Lindo. E eu vi a euforia, a alegria de quem entrou na casinha. E eu vou até mudar, a palavra casinha não combina. Porque a forma que ela já foi feita é para uma expansão. E é um bairro praticamente planejado. Ficou lindo ali, hein? É, ficou muito bacana. São casas de dois dormitórios, com possibilidade de ampliação. Construídas em terrenos de 200 metros quadrados. Já é diferente isso. 200 metros quadrados não é aquele miolinho, né? Perfeitamente. E como você disse, Jean, é um bairro planejado. Nós deixamos uma área comercial. Então, você não vai precisar sair de lá. Uma das dificuldades ali daquela região, por exemplo, Nova Esperança, você conhece bem? Não tem lá no meio do bairro, não tem comércio, não tem um supermercado, uma lotérica, não tem nada. Nós deixamos uma avenida ali que vai ter muito comércio, muitos serviços, que é o que o pessoal precisa de fato. Agora, para o pessoal aqui de casa, uma informação importante que eu apurei, é que só tem 20 casas. E não é porque não venderam, não conseguiram vender. O produto é tão bom que só tem essas 20 casas porque foram alguns financiamentos que não deram certo. E retornaram para o estoque. Então, eu acredito que isso é questão de uma semana deve estar se esgotando. Então, eu queria que o Rodrigo contasse agora a melhor parte. Eu sou muito procurado por pessoas que querem comprar uma casa e não tem condições. A parcela, a pessoa acredita que é muito alta. Então, eu quero que o Rodrigo conte agora para o pessoal, na minha opinião, a melhor parte. Que valor que as parcelas? Jean, veja bem. O que vinha acontecendo em Rio Preto? O pessoal lançava empreendimento, lançava imóvel, mas o povo não dava conta de comprar. O que a Imperial Empreendimento fez? Nós criamos um produto que o cliente pode ir até o nosso plantão para fazer a simulação. Ele pode comprar uma casa até sem entrada, com parcelas a partir de R$ 480. Meu Deus, menos de R$ 500. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, Rodrigo. Mas vai ter que ir lá, né? É, vai ter que ir lá. São as últimas unidades. Na verdade, são 500 casas. A gente já vendeu tudo, voltou algumas dessas 20. O Jean pediu para a gente vir anunciar no programa dele aqui. Te agradeço, Rodrigo. Eu acho que se nós contarmos muito aqui, o pessoal não vai lá, viu? Então, onde está o estande de venda? Está lá na Avenida Mirassolândia, ao lado da Caixa Econômica Federal. E os telefones estão aí. Contato 0800, WhatsApp. É só entrar em contato que a gente faz a simulação por telefone. E você vai conseguir sair do aluguel sem precisar sair de Rio Preto. Não é Badir, não é Mirassol. É Rio Preto, é isso aí. E quinta-feira, obrigado, Rodrigo. E quinta-feira tem Merchan aqui de novo. Vamos passar mais informações novamente sobre Cidade Alta, do lado do Nova Esperança. Mira, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. O carinho que eu tenho recebido. E a audiência só cresce. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. É isso aí, Jean. Uma ótima tarde para você também. Muito obrigada. Agora a gente continua por aqui. Vou chamar o intervalo. E na volta a gente vai falar sobre maçã, sobre monodieta, sobre prisão de ventre. Ó, tem muita informação bacana para você, tá bom? Já volto. Meio dia e 36, estamos ao vivo. E agora o recado é para você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região. A gente vai conhecer junto os prêmios do SPCAP dessa semana. Dá uma olhada comigo, ó. No primeiro prêmio são 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio, gente, tem 200 mil reais. Olha quanta grana. Tem ainda os giros da sorte que estão cada vez maiores. Essa semana, 10 prêmios de 1.500 reais para cada ganhador. Você faz o seguinte, é só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 5, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para você. Um dos nossos assuntos de hoje é a monodieta. Você já ouviu falar da monodieta ou da Apple Day? É uma dieta que consiste em você comer um único alimento um dia da semana, o dia todo. Será que essa dieta pegou? Será que ela é legal para a nossa saúde? Será que vai faltar nutriente aí para a gente ter uma semana legal? A Paula Barbosa, que é nutricionista, vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bom, linda? Bem-vinda mais uma vez ao SBT e você. Muito bom estar aqui. E aí, hein? Esse negócio da Apple Day, da monodieta, isso aí pegou mesmo, Paula? Então, Mira, não é uma questão, assim, de ser feita sempre, tá? Então, ela tem que ter um acompanhamento médico, né? Não pode ser feita sozinha, não pode ser feita como uma opção para o emagrecimento, né? Então, tem que ter um acompanhamento. Porque eu penso que na alimentação a gente tem que ter uma harmonia, não é, Paula? Com certeza. Até para o emagrecimento você tem que comer de tudo. Só que, regrado, certas restrições, mas eu digo uma harmonia que tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter a fruta. Então, vamos dizer, você, no seu consultório, você não indicaria monodieta para qualquer pessoa? Eu não acho interessante, justamente por isso. Porque um alimento, ele não é completo, né? Ele tem, sim, suas propriedades, né? Que tem que ser incluída, por exemplo, no Apple Day, a maçã. A maçã é ótima, ela é riquíssima em antioxidantes, mas não é só dela que a gente tem que se alimentar. Então, a falta de nutrientes, né? Para a gente compor a nossa refeição. Qual é o princípio dessa monodieta? Qual é o objetivo de se comer, por exemplo, só maçã um dia todo? A intenção dessa dieta é justamente para o emagrecimento, para fazer uma limpeza no nosso organismo e facilitar essa digestão. Porém, o que a gente vai perder fazendo essa monodieta é líquido. Então, assim, por um dia a gente perde líquido, mas aí voltando a ter o consumo alimentar habitual no outro dia, esse aumento vai voltar, então não vai adiantar muito. É por um dia, então não vejo muita questão, assim, da gente incluir isso na nossa alimentação. Existem outras maneiras mais saudáveis, outras dietas já mais comprovadas do que essa que tem um resultado melhor. Com certeza, né? A gente tem que equilibrar tudo. Equilíbrio, eu falo que é a palavra-chave para a nossa alimentação. Exatamente. A palavra-chave para a vida, né? Para a vida, com certeza. É verdade, gente, quando tem equilíbrio em tudo, né? Se trabalha demais e não fica em casa, não tá legal. Se fica muito em casa e não trabalha, também não tá legal. Se come demais um alimento e falta outro, também não tá legal. A gente tem que ter equilíbrio para a gente viver bem. É, equilíbrio em tudo, com certeza. Mas, agora, falando das maçãs, né? Em si, não sendo ela somente o único alimento do seu dia todo, ela é bem-vinda na alimentação. Com certeza. Que nem eu falei inicialmente, ela é rica em antioxidantes, né? Então, faz muito bem para a nossa saúde. Para a pele, para o envelhecimento. Com certeza, é riquíssimo em fibras, né? Então, ela é ótima para a pele, né? A pectina. É, a pectina, é isso mesmo. Bom para a gente que trabalha em televisão, a gente já sabe, né? Da bendita pectina, né? Que faz bem para as nossas cordas vocais e tudo mais. Ó, quando você vai no mercado, tem vários tipos de maçã. Eu vou ser sincera para você, Paula. Eu vou na mais bonita. Na maior, né? Eu vou na maior, na mais bonita. Depois a gente vai te falar sobre as frutas que brilham muito, tá, gente? Para você desconfiar. Mas daí eu vou lá, eu dou uma olhadinha assim, falando, então eu vou nessa daqui hoje. Eu não vou escolher, ah não, porque eu sei que a gala tem mais propriedade. Mas eu queria saber exatamente isso, ó. Aqui a gente tem a maçã verde, que é a maçã verde argentina, certo? Aqui do lado nós temos a argentina, que é aquela grandona, bonita, que geralmente brilha, brilha, brilha. Aqui nós temos a Fuji, que é uma das mais comuns, né, Paula? Sim, saborosa. Saborosa também. E a gala, que é a que eu curto mais daqueles. Aqui é a que você vê nos saquinhos, né, um montinho delas. Isso. Como que eu escolho para comprar? Então, né, ó, a questão que o pessoal mais pergunta, qual que é a menos calórica? A gente não tem... Ah, tá bom, mas você engorda, Paula? Não. Ai, graças a Deus. Não, acho que todo alimento tem caloria, né? Então você comer 10 maçãs, você vai engordar. Mas uma por dia pode? Pode, faz até bem, né? Tem aquela frase que uma maçã por dia a gente se mantém afastada dos médicos, né? Show, show, show. Que ela faz muito bem para a saúde. Quem quer se manter afastada do médico, mas também quer reduzir um pouquinho, qual é a melhor escolher? Olha, na verdade, assim, qualquer uma aqui tem os mesmos benefícios, as mesmas calorias, né? Todas têm pectinas, todas têm fibras. Todas têm pectinas, todas têm fibras, né? Então a gente vai escolher a maçã da questão do paladar, né? Então, assim, por exemplo, a verde. A verde é um pouquinho mais ácida, não é tão adocicada. Então o pessoal meio que não quer nem muito saber da maçã verde. Ela é meio chadinha, eu curto. Mas ela é excelente. Então, assim, o que diferencia ela das vermelhas? A clorofila da sua casca. Tá. Então ela é muito usada para fazer um detox, né? Para fazer uma limpeza no nosso organismo. Apenas isso. O restante, elas têm a mesma quantidade de fibra. Então vai muito do sabor na hora da escolha. Então tudo bem, posso continuar fazendo o que eu estou fazendo? Pode. Indo pela que mais... Fui com a cara. Hoje a gala está mais bonitinha, eu vou pegar a gala. Essa daqui está mais machucadinha, eu vou mudar para ela. Então, ótimo. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo, né? E a Paula vai mostrar para a gente as dicas de escolher os alimentos no mercado, na feira e tudo mais. Como é que você escolhe abacate? Como é que você escolhe uma melancia para saber se ela está boa, se ela não está boa e tudo mais? Tem umas diquinhas, né? Tem. Importante. Então tá bom. Daqui a pouco eu volto, tá? Obrigada. Agora eu vou mudar de assunto. Agora eu quero falar, gente, sobre prisão de ventre. Quem nunca, quem nunca teve uma prisão de ventre daquelas, né? De causar cólica, de causar indisposição, né? E tudo mais. A gente fala, às vezes, ah, fulano está enfesado. Você já ouviu isso? Ai, olha lá, quando alguém está muito bravo, né? Fulano está enfesado. Tem a ver? Será o enfesado com fezes, com não vai ao banheiro, como está com essa prisão de ventre? Vou conversar com o doutor Hamilton Funes, que é gastroenterologista. E a gente vai saber as causas da maldita prisão de ventre. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Prazer em estar aqui. Prazer é meu. O que é a prisão de ventre, doutor? Então, olha, a prisão de ventre, né, é definida, existem várias situações em que isso acontece, né? A prisão de ventre corriqueira, que a maioria das pessoas se queixam, é quando existe, quando esse número de evacuações, ela não passa de três por semana, por exemplo. É uma maneira de se fazer o diagnóstico, né? A cada sete dias, menos de três evacuações, né? Isso é uma situação funcional, né? A maioria das vezes. E a gente tem que fazer o diagnóstico das causas dessa impactação fecal, né? É uma impactação fecal. Ela pode ser mecânica, né? Por exemplo, se a pessoa tem um câncer no intestino. Certo. É um outro tratamento. E ela pode ser funcional, tá? E a gente tem que definir qual é a situação que o paciente apresenta, então, pra gente poder instituir o tratamento. A mais comum, doutor, que você recebe mais reclamação no consultório, que é essa mais corriqueira, como você falou, que as pessoas atrapalham a vida das pessoas, mas que não é nada grave, né? É por conta de alimentação? Então, mais são hábitos de vida, né? Isso tem toda uma história pra gente poder definir como começou essa doença, né? A maioria das vezes, uma das coisas importantes é a dieta, né? Mas isso, às vezes, já inicia na infância, nos hábitos alimentares, né? Certo. Por exemplo, a gente sabe que hoje o menino tem uma condição maior de constipação do que as meninas. Olha! Isso se inverte, se inverte na fase adulta. Puxa! Na fase adulta, as mulheres têm uma condição maior de apresentar a constipação intestinal. E que varia, pode chegar até 30% nos dois casos, né? Por que que o menino na infância? Porque o menino não para pra ir ao banheiro, brinca muito. A mãe chama ao banheiro, ao banheiro. E aquela situação vai se prorrogando. E por que depois a mulher, principalmente na idade adulta, né? Afazeres domésticos, banheiros inadequados. Olha! Até isso, então? Exatamente. A pessoa deixa de evacuar na hora certa. Dá um stop naquela função fisiológica, né? E isso aí vai se agravando com o tempo e a pessoa, então, passa sem ter essa sensação, a vontade de ir ao banheiro, né? E deixa de evacuar por um período longo, né? Entendi. Períodos que se prolongam, às vezes, até 10 dias. Puxa vida! Exatamente. E tem pessoas que ficam muito tempo sem evacuar. E, doutor, tem hora certa pra gente ir ao banheiro? Ou isso vai de cada organismo, de cada pessoa? Então, isso vai de cada organismo, de cada pessoa e da educação, né? A gente deve escolher uma hora pra ir ao banheiro. Tem como educar o nosso intestino, o nosso corpo, pra aquela hora funcionar direitinho? Tem como educar, tem como educar, sim. Quem faz isso já tá tratando a sua constipação intestinal. Aquelas pessoas que preferem ir ao banheiro antes do banho, ou logo de manhã cedo, logo após a primeira alimentação, que é uma coisa boa, né? Que a gente tem o estímulo gastrocólico, a pessoa alimenta e, em seguida, tem o estímulo pra evacuar, né? Então, existe essa possibilidade e esse é um hábito muito importante, ter um horário definido para ir ao banheiro. Para ir ao banheiro. E, doutora, as pessoas que têm essa prisão de ventre, que sofrem com isso, muitas vezes vão ao banheiro, ficam forçando, se machucam, ficam com cólicas, né? E pioram essa situação. Quando que essa pessoa tem que insistir na evacuação? Ou quando que ela deve procurar um médico pra talvez solucionar pra não precisar ficar forçando tanto, né? Até, às vezes, não conseguiu ter essa educação de todo dia certinho e tal. Então, ela precisa de um auxílio. Quando que ela precisa procurar um médico? Eu acho que o mais rápido possível, né? Porque o ideal, assim que a pessoa começa a ficar incomodada com esses sintomas, ela deve procurar um auxílio. Exatamente pra que isso não agrave, né? O que que acontece? A prisão de ventre, ela piora à medida que determinadas doenças vão piorando. Então, quem tem evacuação com fezes muito duras e muito difíceis, tem que fazer muita força, começam a ter doenças anorretais. E essas doenças pioram mais a constipação. Aí, além da toda situação anterior, aí vem o medo de evacuar. Da dor. Por causa da dor, por exemplo. Certo. E mais um problema, né? O sangramento. E mais um problema. Então, eu acho assim, a pessoa deve procurar logo, né? Pra se fazer um diagnóstico e um tratamento adequado com um profissional habilitado. Perfeito. No outro bloco, a gente vai conversar, doutor, o que que a gente pode fazer pra tentar se livrar da prisão de ventre. Os alimentos mais indicados, o consumo de água, exercícios físicos e tudo mais. Tá bom? A gente já continua o nosso bate-papo. Por quê? Porque hoje é quarta-feira, gente. É, hoje é quarta-feira. E tem dia M no Max Atacadista. É simplesmente a maior operação atacadista do Brasil. Gente, ó só que legal, hein? Ó, dia M. Dia M, dia de mira. As prateleiras estão abarrotadas com produtos a preços ainda mais baixos, gente. Alimentos, bebidas, limpeza e muito mais, viu? Quem compra no dia M do Max Atacadista sempre volta, porque vê o seu dinheiro rendendo e você comprando muito mais. E você que ainda não foi, aproveite pra ir e comprovar o que é preço baixo de verdade. Dá só uma olhada. Hoje, o Max faz a maior operação de atacadista do Brasil. Dia M Max Atacadista não é só oferta. As prateleiras estão abarrotadas com produtos a preço de atacado, reduzindo ainda mais o valor total das suas compras. Alho 100 gramas, repolho 1kg, batata 1kg, 0,97 centavos, óleo Vila Velha 2,69, frango inteiro 3,28 kg, arroz osalito 10,48, amaciente P 5 litros, 9,97, fralda cremer a partir de 4 unidades, 10,99. Venha, comprove. Dia M Max Atacadista é só hoje. É só hoje, ó. Não é só uma oferta aqui, outra oferta ali, não, viu? É preço baixo em tudo, reduzindo ainda mais o valor total da sua compra. Você tá esperando o quê? É o Dia M Max Atacadista, a maior operação de preço baixo do Brasil. Então, corre, aproveita, viu? E, ó, no próximo bloco, queria pedir pra produção colocar aqui a primeira tela do próximo bloco, da escolha dos alimentos, que eu quero já perguntar pra você aí de casa, ó. Abacate. Sabia que tem um truque pra você escolher o abacate? Ah, pois é. A gente vai se mostrar o abacate e muitos outros alimentos só no próximo bloco. Então, não me deixa sozinha não, tá bom? É rapidinho, eu já volto. Acerta o relógio aí, meio-dia 52, a gente tá ao vivo. E, olha, quero te falar que domingo agora, agora, hein, dia 5, tem a Unimed Run em Olímpia. E o Fernando, que tá organizando tudo, tá aqui comigo pra falar um pouquinho sobre esse super evento que vai balançar toda a nossa região, né, Fernando? Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, queria agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu tô aqui no SBT, uma emissora que tá tendo a linguagem no pessoal fit, né? Isso aí. E até por isso, o próprio Lucas convidou a gente da Alcer. Nós somos uma das principais empresas aqui da região que organiza eventos esportivos, tanto corrida de rua como triatlo. Então, o SBT tinha o anseio de fazer uma grande parceria com o próprio Hotbit, que é um dos principais parques aqui da nossa região. Sim. Juntamente com a Unimed, que é o principal convênio, né, que tem tudo a ver com saúde. Só os melhores juntos, né, Fernando? Aliás, queria parabenizar aqui as pessoas que estão fazendo o programa hoje, falando de nutrição, doutor. Porque saúde é um tema muito importante pra gente discutir. Quanto mais pessoas saudáveis a gente tiver, menos problemas de saúde a gente vai ter, né, doutor? Então, assim, nosso trabalho... O esporte tá envolvido nisso, né, Fernando? Nosso trabalho vem nessa crescente, em promover saúde, qualidade de vida. E a Unimed Run vai ser uma grande festa, porque é uma corrida inédita. Legal. Num local maravilhoso, onde todas as pessoas que se inscreverem vão participar, né, no domingo depois no Hotbit, ainda pandeando se congraçar. Olha que legal! E é um evento completo, né, com a premiação pra todas as categorias, o pessoal que já trabalha e participa com a gente nos eventos que a Alcer realiza. A premiação geral, a premiação por categoria. E ainda nós temos as inscrições ainda pra serem realizadas. Poucas inscrições. Como é que a gente faz? Quem tá em casa e ainda não se inscreveu. É, o nosso site de inscrições é o www.alcer.esp.br. Um kit maravilhoso, completo. Inclusive, trouxe aqui, Mira, pra te entregar em primeira mão de presente uma camiseta. Uma camiseta maravilhosa, tá, nível das principais corridas do Brasil. Inclusive, qualidade melhor do que as corridas da Alcer de Entrega. Boa! Porque tem uma grande parceria aqui com o SBT, o pessoal da Agul, da região de José Bonifácio. Olha que legal! E é uma camiseta que você vai poder participar no dia usando ela ou depois fazendo uma caminhada, uma corrida na região. Uma camiseta que tem uma malha diferenciada que você tá vendo. É, uma delícia, nossa! E todo atleta depois vai ter na chegada, né, como prêmio de participação, uma medalha, independentemente se foi o primeiro ou o último, a caminhada de três e a corrida de seis quilômetros. Um grande apoio também da Prefeitura Local de Olímpia, que é grande parceira do SBT. Que horas tem que tá lá, Fernando? A largada é às oito horas da manhã e a entrega dos kits a partir das sete horas no domingo. E nós faremos a entrega dos kits para o pessoal de Olímpia, que merece essa atenção especial, para os clientes Unimed, na sede da Unimed. A Unimed tem uma sede nova lá e nós estaremos com o nosso staff para fazer essa entrega bacana e vai ter aferição de pressão arterial, vários serviços que a Unimed vai prestar uma corrida, é top, uma corrida premium, vamos dizer assim, para apenas 300 pessoas. Isso que é gostoso. A corrida e a caminhada e a gente já tá atingindo um número de 250 pessoas. Então, tem um pouquinho de inscrição aí para o pessoal fazer. Pensa num evento organizado, pensa. É isso que você vai encontrar lá. Então, corre, acessa, se inscreve e a gente se encontra lá. Com certeza, Miriam. E eu quero te fazer uma pergunta, Fernando. Você sabe escolher alimento quando você vai no mercado? Eu vou te surpreender. Eu vou muito no supermercado. Eu faço a escolha dos alimentos, das frutas, como uma maçã por dia, como eu já ouvi aqui. Opa, muito bem. Sou uma pessoa que mudei muito meu hábito de vida. Isso aí. Há 10 anos atrás, a minha saúde era muito pior do que hoje. Parabéns. Com o acompanhamento médico, com as orientações que a gente tem de profissionais tão bem preparados como estão aqui. Agora, vamos ver se o pessoal na feira sabe escolher alimento? A gente foi lá conferir. Bora lá. Como que a senhora faz para escolher uma boa banana, madura, não tão verde? Olha, eu analiso assim, se chover muito, muito com a casquinha meia madurinha, eu pego e escolho a mais verdinha. Essas bananas aqui, está vendo? Vai estar boa para daqui uns dois dias, mais ou menos. Agora, se você quer mais madurinha para comer amanhã ou depois, hoje tem que ser com a casquinha mais amarelinha, né? Como que o senhor faz então para saber se o tomate está bom ou maduro? É, tem que pegar ele, sempre, olha, se ele está firminho e aquele está lindo, ele precisa estar sempre verdinho. Não pode estar preto. E eu nele, assim, se você tiver meio preto de banda, porque ele está molho por dentro. Eu gosto verdejado. Verdejado, não bem maduro. Porque a turma mais em casa se sobra, né? No outro dia você pega, está no mesmo jeito que você levou. Normalmente eu olho primeiro assim a cor, né? Depois eu tento achar aquele que está mais firme e com uma cor assim mais vermelhinha um pouquinho. Mas aí o senhor apertou. Como que faz para saber se está bom? Olha, os que eu costumo escolher é aqueles que não estão assim molinhos, assim, sabe? Mas só que eu não estou apertando para estragar, né? Só dou um tatozinho assim para ver se de repente estaria firme, com uma consistência boa, uma cor de preferência assim meio mais vermelhinha, assim, né? Como é que a senhora faz para escolher se está boa? Não sei. Ah, eu pego assim, eu vejo que está bonito. Casca mais lisa assim, está mais doce do que essas mais grossas assim. É, mais ou menos. É porque eles explicam também um pouco para a gente, né? Eles falam, ó, a casca assim é melhor, assim, é menor. Mas assim a gente vai pegando o jeito. Mas qual que é o segredo? Você aperta se estiver muito mole ou se estiver muito dura? Se ela estiver mole, ela não presta, porque aí, ó. Você quer ver? Aqui está aí. Essa daqui, ó. Essa não presta. Como que a senhora faz para escolher uma maçã para ver se ela está madura ou se está verde? Não sou expert, né? Mas eu procuro ver as extremidades dela, se tem cabinho e essa parte aqui para ver se está bem. É uma maneira, a minha maneira. Mas o que a senhora repara? Na cor? Na cor também, a textura da maçã, né? Eu acho que maçã ou qualquer fruta, a gente tem que ver, pegar, tem que pegar. Dá uma apertadinha, ajuda também? Ajuda, assim, nessas frutas que são mais firmes, né? Porque em outras você pode acabar, aí sim, estragando a fruta. Não é bem assim, cada um tem o seu jeitinho, né, de escolher. Eu também faço assim, eu vou apalpando, vou vendo se tem alguma coisinha estragadinha, eu já não pego e tal. Mas tem dicas, gente, dicas para a gente escolher e descobrir se os alimentos realmente estão frescos e no ponto certo para a gente comprar. A Paula está aqui comigo, ela é nutricionista e a gente vai dar as dicas agora, né, Paula? Vamos começar com o primeiro alimento, que é o bendito abacate. Gente, truque para escolher o abacate. Aqui, ó, como é que chama esse negocinho? Como é que eu posso falar? O cabinho, né? Isso. É. Se tiver amarelinho, é porque ele está maduro. Isso. Se ele tiver marrom, é porque ele já passou. E se ele tiver verde, é porque ele ainda está muito duro. Ele ainda realmente está verde. É isso aí. Abacate às vezes demora para ficar no ponto, né, Paula? Demora, ele tem um processo de amadurecimento um pouco mais longo. Aí eu tenho uma dica, amiga. Manda. Se a gente colocar um alimento maduro junto com o abacate, então, exemplo, a banana, que ela tem um amadurecimento mais rápido. Rapidinho. Esse alimento maduro, ele forma o gás etileno. Então, a gente coloca num saquinho junto o abacate com a banana madura. Uns dois dias, o abacate já vai estar maduro. Muito bem. Mais rápido, né? Pede abacate em casa, não tem esse problema, né, doutor? Não tem esse problema. Eu pego no pé. Já pega no pé, já está no ponto, né? Melhor ainda, né? Vamos passar. Agora, o abacaxi. Abacaxi, eu já ouvi dizer assim, que você tem que puxar a folhinha, se ela sair, é porque está bom, né? Eu faço isso. Aí, você faz... Dá certo, né? Folhas verdes, muito amarelas, né? E folhas meio secas, com o tom alaranjado. Então, tem que ser assim, ó. A folha meio sequinha, já alaranjadinha. E pode puxar a folhinha, saiu, está bom. Saiu, está bom, está maduro. Então, ótimo, fácil de escolher. Abacaxi não é mais o problema, não é mais um abacaxi. Agora, banana. Gente, banana. Gente, como eu erro com banana? Como eu erro com banana? Eu compro banana, parece que a hora que eu chego em casa, ela já amadreceu. Exatamente. Mas que coisa, perco banana muito fácil, né? Ok, se a pontinha dela estiver verde, ela está dura, ela ainda está verde. Se aqui estiver amarela, ela está boa. Se já estiver começando a ficar marrom, ela está passada. Mas parece que daqui para cá é um pulinho, né? É rapidinho. A banana tem que guardar na geladeira? Ajuda alguma coisa? Ajuda a conservar sim, né? Então, às vezes, deixando ela em uma temperatura um pouco mais fresquinha, ela mantém melhor. O problema é que eu não gosto de comer a banana gelada, né? É. Sei, não... Mas a banana verde, né? A gente estava falando até de intestino, ela tem um amido resistente, que é um probiótico. Então, a banana verde, que a gente usa como a biomassa de banana verde, é excelente para o intestino. Olha, então tá bom. Muito bem, já ficou com a primeira dica aí. Próximo alimento. Entre as frutas do mesmo tamanho, escolha a mais pesada, são as mais suculentas. Ou seja, acho que vale para a laranja, vale para o limão, para a mexerica. As mais cítricas, né? Também. Será que vale para a maracujá também? Maracujá é isso, né? A gente sente pelo peso. É, então, pelo peso. Olha lá, então você pega as laranjas e sente pelo peso. As que estiverem mais pesadas, são as mais suculentas. Essa você não sabia, né? Pois é, muito bem. Tem mais? E se a casca brilhar muito, a fruta foi tratada com produtos químicos. Olha só, segura aí que eu vou pegar uma maçã aqui, só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Essa daqui, que é a argentina, que a gente mostrou agora, ela está com um super brilho. Parece que ela está lustrada, né, Paula? Ela tem tipo uma serinha na casca, a maçã. Olha lá o brilhinho dela, dá para ver. Mas aí, muitas vezes esse brilhinho aqui é um chamariz, né? A gente quer ir atrás, porque acha que ela está bonita, porque ela está saudável, né? Olha, que massa bonita, brilhante. Nem sempre é assim. Nem sempre, é. Porque tem, às vezes, muito agrotóxico, né? Mas é sempre bom fazer a higienização antes do consumo. Então, e é bom tirar essa casca, então? Não. Mesmo se essa for a brilhante, é melhor... Pode comer ela. Tem que fazer a higienização e comer com a casca. Com a casca. A gente tem a fibra solúvel aí, a pectina não, a fibra insolúvel, na verdade, na casca. Mesmo se ela for brilhante assim, tem que consumir. Mesmo assim, lavou, consumiu. Consumiu. Ok, pode passar. E a melancia bendita, né? Bendita. Gente, estou engraçado ver gente escolhendo melancia, né? Tem gente que põe a orelha na melancia, escuta lá dentro da melancia, sacode a melancia, põe a melancia na cabeça, pesa a melancia. Gente, é uma simpatia pra escolher a melancia. E essa aqui, a verdinha, é o que todo mundo vai, né? Mas bonita na casca. E não é a verdade. E não é ao contrário, né? Gente, eu erro toda vez. Ou ela é branca, sabe, esbranquiçada, sem gosto. É. Aguada. Ou é aquela passada, que você já não aguenta mais comer, que fica, né? Esquisita também. Então, olha lá a dica. Tá toda verdinha assim por fora, é porque ela ainda está verde, ela não amadureceu. Começou a ficar branca, ela tá boa. Agora, tem essa manchinha aqui, ó, mais amarelinha, manchinha do chão, da terra, né? Da onde ela veio. Ela está deliciosa. É isso mesmo? Você já fez esse teste, Paula? O que foi que você escolhe a melancia? Não, a gente vai pelo que tá mais bonita. Eu só fui pra cortada, né? Aí não tem erro. Aquela que já vem no meio, né? Mas é, realmente, a gente vai pelo que tá mais bonito, mas a que tá mais sujinha, mais branquinha, mais gostosa mesmo. Então, vamos lá. Dá pra olhar pela casca dela. Pode passar. Agora, os pimentões, gente. Pimentão feminino estão cheios de sementes, mas são mais doces e melhores para comê-los cru, na salada, alguma coisa assim. Enquanto os masculinos são menos gostosos, menos doces para cozinhar, né? Então, você sabia disso? Agora, como é que a gente sabe que um pimentão é masculino e um pimentão feminino? O feminino tem quatro extremidades e o masculino tem três. É só isso. Ah, olha aqui. Então, você escolhe o masculino. O masculino, então, ele é mais ácido, é isso? É mais pra cozimento, né? Cozimento. E esses daqui que tem quatro, que são femininos. Deu pra entender, gente? Aqui quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro bundinhas, ó. Né? É o feminino, tá? Três bundinhas, masculino. Masculino pra cozinhar, feminino pra fazer saladinha. Saladinha. Muito bem. Olha só que bacana, né? É fácil de entender também o que a gente pode comprar do pimentão, que eu costumo misturar tudo. Fazer nem o olho lá. Não é? E vamos que vamos, né? Você viu só quantas dicas bacanas? Espero a gente tenha te ajudado aí a escolher os alimentos, porque nem sempre é fácil, né? Paula, obrigada por você ter com o doutor. Eu que agradeço. Sucesso pra você mais uma vez, tá? Obrigada. Com certeza o pessoal vai comer mais maçã. Mais maçã. Um cheiro no estúdio, uma delícia, gente. Muito bom, né? A gente tem que, às vezes, valorizar, né? Os alimentos, porque a gente tem tanta opção, às vezes, o mais simples é tão gostoso, né? Com certeza. E faz bem. Muito bem. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você. Vou continuar a conversa com o doutor Hamilton agora sobre a prisão de ventre. A gente já conversou no primeiro bloco o que é a prisão de ventre, quem sofre com prisão de ventre, o que é que precisa fazer. Agora, doutor, falando das nossas frutinhas, dos nossos alimentos, o que a gente deve evitar e o que a gente deve consumir mais, quem tem a prisão de ventre? É, a gente deve consumir mais fibras, né? Mas, como a doutora já falou, a alimentação tem que ser completa, né? Todas as pessoas devem comer a quantidade certa de carboidrato, a quantidade certa de gordura, a quantidade certa de óleo, né? Certo. E uma pessoa que tem dificuldade ao banheiro deve usar uma quantidade um pouquinho maior de fibra e também tomar cuidado com isso, porque as fibras às vezes dão gases e tal. Mas, tomar bastante líquido, tomar bastante líquido e também usar algum tipo de gordura, né? Nosso conhecido azeite, usar o azeite, usar as castanhas, né? Usar, por exemplo, a semente de linhaça, que é uma coisa muito boa. A semente de linhaça torrada e moída. E as pessoas que vão para a farmácia, doutor, e se automedicam, compram um laxante e tomam isso, porque às vezes não estão conseguindo realmente ir no banheiro. Isso é bacana de se fazer? Pode fazer de vez em quando ou não é aconselhável? Não, eu não acho aconselhável, né? Eu acho que a medicação, a automedicação, ela deve ser banida, né? Sim. Eu acho que para a pessoa, para se medicar, ela tem que ter uma orientação de um profissional, o que seja, né? E existem vários tipos de laxantes, né? Vários tipos de laxantes. E cada laxante deve ser usado numa situação especial, né? Então, por exemplo, alguma pessoa que está com uma constipação que seja funcional, mas ela é provocada, por exemplo, por uma retocele, uma senhora mais idosa, que já é múltipera, que tem uma dificuldade de evacuar por um processo anatômico, se começar a usar laxante, vai ter problema. Certo. Entendeu? Então, o bom é para ser um médico. Pode desidratar, eu acho que o ideal é ir ao médico, realmente. Muito bem. Quero mandar um beijinho aqui para vocês, ó, que estão mandando o WhatsApp para o programa. Eu quero mandar um alô para o Flávio Araújo. Ele é de Santo Anastácio, ele fez 18 anos hoje. Um beijo para você, parabéns, viu? Muito obrigada pela companhia. Um beijo para as minhas amigas queridas, Elaine e Virginia e Maria Virginia, são de Aracatuba. Uma gracinha, as duas estão sempre ligadinhas aqui no programa. Obrigada, um beijo grande. E tem uma pergunta, doutor, da Rita de Aracatuba. Ela disse, se é normal ir ao banheiro de quatro a cinco vezes ao dia. É. Parabéns para você, Rita. Isso, viu, Mira, é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Por exemplo, as pessoas que, de repente, se alimentam demais e têm hábito de ir muito ao banheiro, tem que ver se também não está relacionado com uma alimentação muito rica em gordura, por exemplo, né? Entendeu? Agora, tem que ver se isso não é um processo de diarreia, né? Uma evacuação é diferente, se é só massa, isso tem que ser avaliado. Pode evacuar quatro vezes a... É passar no médico. Então, às vezes vai ter uma pessoa que tem algum tipo de constipação e que não tem uma evacuação completa, né? E pode ter a primeira evacuação e depois a segunda evacuação. Para terminar, né? Para terminar, né? Entendi. Então, eu acho que isso tem que ter, tem que avaliar, né? Agora, pode ser normal. Pode ser normal também, pode ser do organismo dela. Então, Rita, se você tem alguma dúvida, procura o médico que eu acho que é o mais legal para você. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Foi um prazer, foi um prazer. Muito bom. Obrigada e boa tarde para você. Eu que agradeço. Eu tenho agora mais um recadinho para você, ó. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região. A gente vai conhecer juntos os prêmios do Saúde e CAP dessa semana. Ó, primeiro prêmio 5 mil, segundo 10 mil, terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem 200 mil reais. Tem também os giros da sorte que estão maiores, dessa vez com 10 prêmios de 1.500 reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais, depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 5, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte para você, tá? Ó, o programa está acabando. Mas não chora não, não chora não, porque eu estou aqui todo dia. Você vai ter que me aguentar. Amanhã, meio dia, 15, eu estou de volta ao vivasso. E ó, a gente vai falar sobre o aleitamento materno, porque é a semana, né? Semana que vem é a semana do aleitamento materno. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre a amamentação, né? Momento tão delicioso aí entre mãe e filhos. A gente vai falar também com os cuidados, com as nossas plantinhas nesse tempo seco. A gente já falou que está demorando para chover. Choveu agora esses dias, mas, né? Quase nada. Então, já falamos para a nossa saúde, já falamos para a nossa respiração. Mas e as plantinhas, né? Será que a gente tem que ter um cuidado extra nesse tempo seco com elas? Quais são as plantas que têm mais necessidade de água e as que têm menos? A gente vai saber também. E olha lá, o doutor Bumbum virou manchete, não é? Nesses últimos dias, a gente vai tirar as dúvidas sobre os implantes de silicone. E também como você sabe que médico ir. O que você tem que procurar a respeito desse médico para saber se ele é completamente habilitado para atender você e possivelmente colocar um silicone. Combinado? Então, tudo isso, meio de 15. Espero por vocês. Um grande beijo. Aproveite sua tarde. Fica com Deus. Tchau. A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente quer que eu tenha